Lula, esse grande defensor das mulheres que já fez piadinha insinuando o estupro de uma das fundadoras do PT e já falou aquela célebre frase das mulheres, daquilo duro, agora diz que a Dilma pode ajudar muito se ela não fizer nada. E foi mais sincero do que nunca, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Lula falando a verdade e admitindo que a melhor maneira que a Dilma tem de ajudar o PT é sumindo da história, porque o seu governo foi um desastre e os próprios petistas, assim, nos bastidores, vocês sabem, eu tô lá na Câmara, eu converso com os petistas, converso com os pedetistas, com os percebistas, com os comunistas e todos eles, é uma unanimidade admitir que a Dilma afundou a esquerda brasileira e que seu governo foi uma grande tragédia apesar de todos eles apoiarem a Dilma até o final, todo mundo admite isso nos bastidores. Agora o Lula, publicamente, né, apesar de não criticar a Dilma, disse que ela ajuda, disse indiretamente que ela ajuda se não fizer nada. Mas eu vou, claro, claro, falar sobre esse assunto, não sem antes você soltar aquela raposa de nove dedos no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Discord pra mandar sugestão de projeto de lei, entrar também aí no nosso Telegram pra receber as notícias em primeira mão e no nosso Zap. Se você quiser receber um salve, um vídeo, manda uma mensagem aí pro nosso WhatsApp, se tiver alguma dúvida, alguma demanda, manda aí pro nosso WhatsApp. Muito bem, o Lula disse que não tem sentido uma ex-presidente da República trabalhar e auxiliar em um outro governo. Primeiro que não tem sentido uma ex-presidente da República trabalhar e auxiliar em um outro governo. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? Tenho profundo respeito pela Dilma, a Dilma tem uma competência técnica extraordinária, né, ou seja, ele disse que não tem sentido nenhum um ex-presidente da República ser ministro, perguntado se a Dilma vai fazer parte do governo, se vai ser ministro, alguma coisa. Ele disse isso, deu essa ensaboada, ela é um excelente quase do técnico, mas não faz sentido um ex-presidente da República auxiliar. Mas esquece ele que ele mesmo, né, já foi nomeado pela Dilma pra Casa Civil e ele aceitou o convite pra assumir a Casa Civil e só não assumiu porque o Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação do Lula porque sabia que aquela nomeação era justamente só pra garantir foro privilegiado, que havia um desvio na intenção de nomear. Ele não tava sendo nomeado pra, de fato, chefiar a Casa Civil e tocar articulação política do governo. Ele tava sendo nomeado pra escapar da prisão e, justamente por isso, foi impedido de assumir esse cargo. Aí ele esquece que ex-presidente da República, né, ele disse que não cabem dois presidentes no mesmo palácio, né, e, de fato, ele tem razão, é muito difícil você ter um presidente, um ex-presidente da República compartilhando no mesmo espaço e etc., mas ele não teve pudor nenhum e ele não teve nenhum tipo de impedimento quando era pra ele mesmo assumir o ministério no governo Dilma pra ter foro privilegiado. Aí, aí, pra tirar o processo dele da 13ª vara de Curitiba, valia ir até o Supremo pra mudar a competência do tribunal pro Supremo Tribunal Federal. E aí o próprio Supremo reconheceu que era uma manobra pro Lula fugir, né, dos seus processos na justiça e esse mesmo Supremo que depois mudou de opinião, né, um Supremo que muda de jurisprudência como o ministro troca de sapato, o ministro troca de capinha. Vamos seguir. Ele ainda disse que essas pessoas que têm experiência podem me ajudar dando palpite, pode me ajudar conversando, pode me ajudar, sabe, às vezes, às vezes as pessoas podem me ajudar não fazendo nada. Ou seja, assim, muito claramente, é engraçado como ele vai evoluindo o raciocínio, os verbos que ele utiliza, eles vão evoluindo pra cada vez diminuir a participação daquelas pessoas sobre as quais ele tá comentando e muito claramente ele tá com a Dilma na cabeça quando ele dá essa resposta. Olha só, essas pessoas que têm experiência, diz o Lula, logo após citar a Dilma, podem me ajudar dando palpite. Dá um palpite, né, vai, já primeiro um ponto é dar um palpite, uma coisa é dar um palpite. Pô, dá um pitaco aqui, o governo tá bom aqui, dá ruim ali, beleza. Podem me ajudar conversando, e já não é um palpite, já não é uma opinião sobre uma coisa, já é uma conversa, já é uma coisa que tem menos poder decisório do que um palpite. É uma conversa, né, bater um papo e tal, quem tem experiência pode conversar comigo, trocar uma ideia, pode me ajudar, e aí ele demora um tempo, né, reticências. Sabe, às vezes, e aí ele pensa com calma as palavras que ele vai usar, às vezes, às vezes, as pessoas podem me ajudar não fazendo nada. Deixando muito claro que, assim, Dilma é o pior inimigo do PT. Dilma é a pior inimiga do PT. Se a gente quer derrotar o Lula nessas eleições, a gente precisa se lembrar da tragédia econômica, social, humanitária, ética, que foi o governo Dilma. Diretor da Petrobras devolvendo 100 milhões de... Diretor, hein? Eu não tô nem falando do deputado que indicou o diretor, eu não tô falando do presidente da república que assinou a nomeação do diretor, eu não tô falando da presidente da estatal, eu não tô falando da presidente da república que nomeou aquela presidente da estatal, tô falando de um diretor devolver 100 milhões de dólares de propina. Ah, nunca teve escândalo na Petrobras, nunca teve roubalheira na Petrobras. Claro, ele devolveu 100 milhões do dinheiro que ele tinha de salário, né, da Petrobras. Ele ganhava o quê? Lá 20 mil, 30 mil, 100 mil reais por mês? É claro, ele acumulou esses 100 milhões, tava sendo acusado injustamente, e justamente por ser acusado injustamente, ele faz um acordo assumindo que cometeu os crimes, e aí dá 100 milhões de reais. Assim, pelo amor de Deus, gente, pra acreditar nesse papinho... Tentando me enganar, né, espertinho? É, é, é muito triste, assim, de a gente acreditar nesse papinho. É, assim, é muito deprimente saber que tem pessoas que acreditam nessa conversinha. Mas é bom a gente saber que cada vez mais o que todo mundo já sabe nos bastidores, e que o nós, que somos adversários, que somos inimigos do PT, já temos falado há muito tempo, é de que uma das principais maneiras de destruir a candidatura do Lula é lembrando do governo Dilma. Vamos lembrar, quando o Guido Mantega foi convidado a escrever um artigo na Folha de São Paulo sobre o programa econômico do Lula, ele simplesmente ignorou, ele apagou o governo Dilma, ele ignorou completamente, assim, é realmente um negócio meio 1984, um negócio meio Stalin, sabe, de apagar os caras da foto, meio, meio Kim Jong-un lá, de, não, nunca existiu, ah, esse tio aqui nunca existiu, apaga da foto, apaga da história, revisionismo histórico, é o século perdido, né, do One Piece. Tem caroço nesse algum. É, eu tava, apaga aqui, isso aqui nunca existiu, esse tem niubito aqui nunca existiu, isso aqui nunca existiu, apaga, desaparece, faz um jutsu ali e some. É isso que eles querem fazer com a Dilma, porque sabem que a Dilma é justamente o que há de mais destrutivo pra candidatura do Lula, porque a grande promessa do Lula é o quê? É voltar com o governo ético, é voltar com o governo moral? Não. O próprio eleitor do Lula sabe que o Lula roubou, o próprio eleitor do Lula sabe que teve petrolão, só que ele tá tão desesperado na sua fome e no seu desempenho que ele falou, putz, tudo bem, mas pelo menos na época do Lula eu tinha um emprego, mas pelo menos na época do Lula eu conseguia comprar carne, né, é claro que o sujeito nunca vai saber, com cara de idiota, que tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o Lula, que você teve o CPI macroeconômico, que você teve a China crescendo 10% ao ano, e esse fenômeno muito dificilmente vai acontecer novamente, que não tem nada a ver com o crescimento interno, com o desenvolvimento interno, pelo contrário, durante os governos petistas você teve um monte de renúncia e privilégio tributário, e a nossa indústria foi absolutamente destruída, e a gente depende hoje de insumos de fora, de produtos de fora pra consumir aqui dentro, então, de todo modo, né, você não vai ter essa reflexão. O que vai ter é a memória efetiva do cara, a afetiva do cara de que ele comprava carne, de que ele comprava cerveja, de que ele tinha um emprego naquela época. Agora, se ele lembrar do governo Dilma, a coisa muda, né? Se ele lembrar do governo Dilma, da dificuldade que foi o governo Dilma, sem pandemia, hein? A Dilma, mesmo sem pandemia, conseguiu ter uma inflação pior do que a inflação que a gente tá tendo hoje. A Dilma, mesmo sem pandemia, conseguiu colocar 3 milhões de brasileiros na rua, desempregados. Isso precisa ser batido e rebatido na campanha, pra gente impedir que esse sujeito com um projeto corrupto e autoritário de poder, chamado Lula, retorne ao Palácio do Planalto. É isso, gente. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.